Forças do Destino Já te disse, vai-te embora e não voltes! Há algum problema? Não se puderes pagar! Tu podes receber muito mais em troca desse colar! Lamento, não está à venda Ah... Ah, há uma maneira melhor. Eu sabia que tu ias voltar aqui. Sabes, isto é mesmo importante para mim. Ah, tu só querias algo para comer. Toma, é tudo o que eu tenho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.